Glória ao nome de Jesus, louvamos a Deus por estarmos aqui nesta tarde. Mais uma vez eu quero saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Agradecendo primeiramente a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecendo também ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, bem como a nossa coordenadora geral, a nossa querida mãe, irmã Judite Alves, que nos dará a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez neste altar de Deus que tem sido de bênção para todas as famílias, todo o povo da terra. Amém? Também feliz de rever a nossa querida irmã e amiga Milena de estarmos juntas neste trabalho desta tarde, as irmãs que estão aqui e já temos sentido a presença de Deus bem de perto nesta tarde. E eu creio que você aí em casa que está a nos escutar através de YouTube, do Instagram ou mesmo em sua casa através da TV, eu creio que o Senhor já tem falado ao seu coração porque já falou conosco nesta tarde. Amém? Glória ao nome de Jesus, a graça de Deus nos basta. Amém? Vamos neste momento, gosto de convidar a todos para ficarmos de pé para lermos a palavra do Senhor e trazermos uma rápida reflexão da palavra do Senhor nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Eu também quero mandar a paz o Senhor, que ela sempre cobra, todas as minhas alunas ali da Estiadébia Extensão Jaboatã, um abraço a todas, no nome de Jesus, sintam-se abraçadas pelo altar de Deus. Amém? No nome de Jesus e a todas as nossas queridas irmãs que sempre quando nos encontram, estão lá, irmã Milena, de estar intercedendo, que não perde um siglo de oração. A todas as irmãs do Proate, né? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Eu vou ler aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, e os versículos do 1 ao 6. Bem conhecida esta palavra, mas a palavra de Deus é nova a cada momento. E ela diz assim, começando do versículo 1, diz assim, A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na sua mão. Então, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo Porventura, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis, que como um barro, na mão do oleiro, assim sós vós, na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podeis sentar no nome de Jesus. Como eu falei a princípio, uma leitura bem conhecida, um texto bem conhecido. Mas, eu queria ir para outro texto, mas o Espírito Santo só me levava a esta palavra. E eu creio que Deus falará ao nosso coração, aos nossos corações nesta tarde, né? E como nós bem conhecemos a história de Jeremias, Jeremias foi chamado por Deus, ainda muito jovem. E exerceu seu ministério profético no meio, no reino do sul, né? Que é em Judá, em Jerusalém, e era conhecido como o profeta das lágrimas. Porque, como ele foi chamado por Deus, e a palavra era que Deus ia levar cativo o povo de Judá, né? Os babilônicos iriam levar cativo, e as pessoas não acreditavam em Jeremias, nem seus próprios familiares, nem seus amigos, nem o rei, nem os príncipes, ninguém acreditavam na profecia de Jeremias. E nós bem conhecemos a vida de Jeremias, e foi uma vida difícil, mas ele sempre estava proclamando a palavra do Senhor. Em nenhum momento Jeremias recuou. Teve um momento, sim, que ele até falou, amaldiçoou o seu dia, mas sempre estava ali. Deus animava Jeremias, e ele estava ali apto para levar a palavra do Senhor. E aqui no capítulo 18, e o versículo do 1 ao 6, o profeta Jeremias, Deus dá uma ordem ao profeta Jeremias. E que ordem foi essa? Ele disse, desce, vai, e desce a casa do oleiro. E Deus queria que Jeremias descesse a casa do oleiro, e ali Deus mostrar, fazer, apresentar a Jeremias uma lição demonstrativa de como ele poderia fazer com o povo de Judá, com o seu povo. Sabemos que o povo estava em decadência, em pecado, mas Deus disse, Deus levou Jeremias para a olaria, para mostrar a Jeremias que tinha poder, que ele era o oleiro, e que tinha poder sobre o barro. Mas vamos mais adiante, vamos começando definindo os termos. O que é olaria? Quem sabe você já trabalhou em olaria, ou mesmo onde você mora tem olaria, geralmente é nos interiores, né? Onde eu morava tinha olaria, e olaria é o campo de barro onde os oleiros exerciam o seu ofício. E lá em Jerusalém, ele ficava no sul de Jerusalém, além do vale de Inô. E foi lá que Deus deu ordem a Jeremias para ele descer até a este vale, até esta olaria, e observar como o oleiro fazia. Barro, o barro é encontrado num lugar chamado barreiro. E somente o oleiro conhece o barro apropriado para fazer o tipo de vaso. A escolha do barro é muito importante para fazer a modelagem. A roda, né, tem o instrumento que o oleiro usava, né, tinham rodas. Era uma ferramenta sobre a qual o vaso é moldado, e quando o vaso era quebrado, não era jogado. O barro era amassado e voltava para a roda. E a obra era inicialmente, novamente iniciada, até que o vaso assumisse a forma que o oleiro tinha em mente. E foi isso que aconteceu nesta olaria, quando Jeremias foi. Nós lemos o texto e disse, e o barro, o vaso caiu de suas mãos. E ele jogou fora? Não. Ele pegou o mesmo barro, o mesmo vaso, e começou a fazer novamente outro barro. Mas para se chegar a um vaso, tem os processos. Aleluia! Glória a Deus! E nós vamos ver alguns processos pelo qual o barro passa. Primeiro, a escolha do barro. E quando eu estava lendo esse texto, eu disse, eu vou pesquisar, vou estudar um pouco, Jesus me ajude. E diz que, segundo os estudiosos, o geólogo, diz que existem 200 tipos de barro. Mas só 8 servem para fazer o vaso. E, como eu disse a princípio, quem conhece o barro são aquelas pessoas que já trabalham com ele. Principalmente os geólogos que trabalham com a terra. Com todo tipo de terra. E sabe qual é o barro apropriado para se fazer o vaso. E o que eu achei interessante é que existem 200 vasos. Mas só 8 servem para fazer o barro. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. E eu quero dizer que o nosso Deus, Ele foi o primeiro oleiro. Lá em Gênesis capítulo 2. Aleluia! O versículo 7 diz que Deus nos fez do pó da terra. Ele foi o nosso primeiro oleiro. Ele nos fez do pó. Nós somos barros. Aleluia! Somos do pó da terra. E, apesar de sermos pó, de sermos barro. E nós sabemos que Ele é o nosso oleiro. E Ele diz aqui que a escolha do barro só há 200 tipos. Mas para o Senhor, quando Ele quer. O barro que Ele pegar, Ele transforma. Ele disse, aleluia! Para Ananias, Atos capítulo 9, versículo 15. Quando Ananias se recusava em ir por a mão, orar por Paulo, por Saulo. Aleluia! Mas o Senhor disse para Ananias, vai! Porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Então eu quero abrir um parênteses e dizer para você. Que o oleiro que é Deus, o nosso oleiro. Para Ele, não há só 200 tipos de barro. Humanamente falando, só há 200. Mas todos nós aqui fomos transformados pelo poder que há no seu sangue. Você que está aí a nos ouvir, você também é barro. Ele te criou. Ele te formou. Aleluia! E Ele também é quem escolhe o barro. E eu não sei como está a tua vida nesta tarde. Eu não sei como está a tua estrutura. Mas eu sei que o oleiro, que conhece o barro, ele vai muito além daquilo que eu e você pensa. Eu não sei como você se encontra nesta tarde. Deleve a sóbria. Se está caído. Se algo te entristeceu e você saiu dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer que Deus, que é o oleiro por excelência. Ele quer te trazer. Ele quer te moldar. Porque Ele te escolheu. Ainda que o adversário diga que não foi escolha dele, mas foi escolha de Deus. Foi Ele quem te escolheu. E quando Ele escolhe, Ele se responsabiliza. Assim como fez na vida de Paulo. Louvado é o nome de Jesus. Então primeiro, a escolha do barro. Segundo, o barro é peneirado. Não é assim não. Pega o barro e vamos fazer o... Chega tão bonito na nossa casa. Mas não é assim. Pega o barro, peneira. Isso também fala do nosso nascimento em Cristo. Deus, que é o nosso oleiro. Ele nos tirou do barreiro deste mundo. Nos trouxe, redaga a sóbria, para a sua presença. Nos deu um banho no seu sangue. Aleluia! Glória! Tirou tudo, né? Todo o lixo. Tudo aquilo que não servia. E vai moldando o nosso caráter. Então a peneira é para tirar as pedras, as raízes, os galhos secos, a areia grossa. E todo o lixo, né? Que está no barro. Aí peneira... E passar na peneira de Deus não é fácil. Aleluia! Nós somos barro. Somos vasos de barro. E nós sabemos que passar na peneira não é fácil. Deus nos traz para os seus santos caminhos. Aleluia! Mas a gente não fica como a gente está. Uma transformação. O oleiro faz. Uma transformação em nosso caráter. E essa peneira aqui, peneirar, significa a moldura, moldando o nosso caráter. Tira tudo aquilo. Se mentia, não mente mais. Se tem inveja, para que tem inveja mais? Deus vai tirando. Se caluniava, não calunia mais. Aleluia! Pereira, subia. Se roubava, não rouba mais. Aleluia! Porque passou na peneira de Jeová. Aleluia! No terceiro, a terceira coisa, a terceira fase do barro é o barro. Ele é amassado. Mas, irmã Conceição, peneirado, amassado, foi o que o oleiro fez. Caiu. E muitas vezes, esse amassado que ele fala, ele coloca nos pés e amassa com os pés. Aleluia! Esta fase de amassado também é chamada de, pelos oleiros, como curtimento. Aleluia! O barro passa por um período doloroso. Aquele que era visto com terra seca e dura, agora será umedecido com água. Depois que Deus vai limpando, tira toda a impureza, aí Deus umedece o barro com o azeite do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Mas, para que esse vaso, este barro deliga? Ele passa por um período, esse amassado que diz aqui é o chamado de curtimento. O barro é submetido em um longo tempo sozinho, coberto por uma lona preta. Nesse tempo, todo o oxigênio, bolhas, ar, é extraído para uma consistência maior. E quando eu estava lendo isso aqui, que fala sobre o lugar do curtimento, que é um processo doloroso, que fica lá. O oleiro espera 24 horas, 16 horas para criar esta liga. E eu estava meditando, e o Espírito Santo dizia, que este momento para nós, que somos filhos de Deus, somos barros escolhidos por Ele, somos vasos escolhidos por Ele. É aquele momento do silêncio de Deus. Quando tudo se cala. Que a gente olha para um lado, olha para o outro. Aleluia! E às vezes até dizemos assim, o céu está de bronze. Deus agora não fala mais comigo, e às vezes vem até alguém, Deus usa, em profecia, numa mensagem, Ele passa por você e vai para o outro lado. É o momento do silêncio, é o momento da aprendizagem de Deus. É o momento da experiência entre você e Deus. E se você está passando por este momento de curtimento, você como barro, como vaso de Deus, se aquiete nesta tarde. Porque o oleiro, ele sabe como trabalhar. Neste momento você está adquirindo experiência diante dele. Ele é ostuíde, aleluia! E você vai sair fortalecida. Porque neste momento também o Senhor trabalha em nosso caráter. Glória a Deus! Tirando a soberba, o todo orgulho, muitas vezes. Aleluia! Vai quebrando, porque ele quebra da maneira que ele quer. Não é? Às vezes através de uma enfermidade, de uma porta de emprego que não se abre. E você diz, meu Deus, por que essa porta está fechada? Aleluia! Às vezes até usa alguém da família para nos confrontar. Glória a Deus! E nós temos que fechar a boca. Deus manda dizer para você nesta tarde. Se você está passando por esta fase, feche a boca. E deixe o oleiro trabalhar. Ele sabe quebrar. Ele sabe colocar no pé. Mas ele sabe também refazer. E nesta tarde, ele está refazendo. Aleluia! Tu crê que ele está refazendo a tua vida. A tua história. Eu costumo dizer que Deus, ele não escreve só história. Ele reescreve história. Quando a história está muito difícil, ele fecha o livro. E diz, não, eu não vou. Eu vou reescrever a tua história. E eu creio que nesta tarde, Deus está reescrevendo história nesta tarde. Eu creio, aleluia, que é quando ele fez com o Zó, mudou o cativeiro. Ele está fazendo também na tua vida. Às vezes passa tempo. José passou por esse período de curtimento, de silêncio. Interpretou dois sonhos na prisão. E disse, quando tu chegar, padeiro e copeiro diante do rei, lembra-te de mim. Diz a palavra, aleluia, em Gênesis 40, capítulo 40, versículo 23. Que o padeiro morreu. E o copeiro foi recuperado a sua função. Mas quando chegou lá, esqueceu de José. Passado dois anos. Aleluia! Mas José foi o vaso que soube esperar. No silêncio de Deus. Aleluia! Foi caluniado. Aleluia! Foi vendido pelos seus irmãos. Depois foi caluniado. Parou numa prisão. Mas ele sabia o Deus que ele servia. E eu creio que nesta tarde, assim como ele fez na vida de José, na vida de Jó. Ele vai fazer na tua também. Temos também a fase. Não chega só aí. Temos a fase da modelagem. Eu falei sobre a roda a princípio. E essa modelagem, ela é feita dentro dessa roda. Coloca o barro e vai começando a modelar para ficar o vaso. O oleiro, ele gira a roda. E apenas ele pode controlar a roda. Aleluia! E significa dizer que o oleiro, que nós não estamos aqui por um acaso. Nós temos um oleiro que ele gira a roda. Aleluia! Nunca diga que foi sorte. Nunca diga que foi coincidência. Diga, eu estou aqui porque foi providência de Deus. Aleluia! Porque o oleiro, quando nos pega, nos coloca na roda. E ele vai girando. É ele o controlador de todas as coisas. Tudo acontece porque ele é o que domina. É ele quem permite. É ele quem faz. Aleluia! E se você está nesta situação, ele permitiu. A mão dele, a mão grande dele. Foi quem permitiu essa situação. Aleluia! Mas no fim, ele vai modelar. E você vai se tornar um vaso para a honra e a glória do nome dele. E depois de todo esse processo para encerrarmos. Não fica só aí não. O barro tem que passar pelo fogo. E barro tem que aguentar fogo, abagachopria. Ele diz que o oleiro aumenta a temperatura e coloca lá o barro dentro do forno. E passa de 24 horas a 16 horas para poder tirar do forno. Aí quando nós passamos por todas essas fases. O Senhor diz, ainda tem a prova de fogo. Não tem aquela prova. Ele diz assim, falta um pouquinho, o cálice é pouquinho. Falta o restinho do cálice. É a prova do fogo. E nesta tarde o Senhor, através da sua palavra, ele te diz. Toma o restinho do cálice. Passa pelo fogo. Aleluia. Show de raio. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. José disse, foi-me bom ter sido afligido. Não, o salmista disse, foi bom ter sido afligido. Para que aprendesse os teus estatutos. E José disse, o Senhor me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Então, não queira fugir. Não queira sair. Se está difícil. Aleluia. Se até o chão está queimando quando você coloca o pé. É porque está pertinho da vitória. É porque tu já tem passado por estas fases. E o oleiro adagachou de raio. Assim como fez com o seu povo. Levou, deixou ser levado para o cativeiro. Mas restaurou. Aleluia. E quando restaurou, eles vieram com o cântico na boca. Dizendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. E nesta tarde não é diferente. Nós somos o barro. Ele é o oleiro. Aleluia. E qual é a utilidade do vaso para encerrar? Vaso é usado para guardar água. Água representa a palavra de Deus. Vaso tem que ter a palavra de Deus no coração. O crente tem que ter a palavra de Deus no coração. O vaso também guarda azeite. É. Tarabás. Que é o Espírito Santo. Porque a sua palavra diz. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O vaso também ele guarda tesouros. Isto fala da unção, do poder, da graça, da virtude e dos dons espirituais. Deus nos tira do barreiro deste mundo. Nos transforma. Passamos pelas fases do barro também. Igual faz o barro material. Deus faz conosco também. Porque nós somos obra das mãos do Criador. Aleluia. Lá em Isaías 64, eu vou encerrar aqui esse versículo. E o 8 ele diz, e o versículo 8. Agora, mas agora Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós o barro. E Tu o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Tu és obra das mãos do Criador. Ainda que alguém não te aceite. Ainda que alguém te menospreze. Ainda que alguém relabaçou de raiva. Não te suporta dentro de casa. Mas o Senhor te diz, nesta tarde, não saia do seu lugar. Porque o oleiro está trabalhando ao Teu favor nesta tarde. Ele está tirando, aleluia, o empecilho. Alguém diz que você não vai prosseguir. Alguém diz que você não é nada. Mas eu quero te dizer da parte de Deus nesta tarde. Que para o Senhor, você tem valor. Tu és barro. Mas sabe quem é o Teu oleiro? É o próprio Deus. E só quem sabe, só quem conhece a estrutura do barro. É quem o formou. Aleluia. Aleluia. E Ele que te formou. Ele é fiel. Glória a Jesus. Para ir com você até o fim. Nesta tarde, receba esta palavra. Deus é o nosso oleiro. Nós somos o barro, a bagaçúbia. E assim como Ele disse a Jeremias. Eu posso, Jeremias. A nação está em pecado. Está decaída. Mas eu posso. Só Ele, viu? Não quero entrar não nesse mérito não. Porque só Ele é quem pode transformar. Eu vou quebrar Israel. Mas eu vou refazer Israel. Então nesta tarde, permita. Ser quebrado por Deus. Mas também ser refeito por Ele. Em nome de Jesus. Amém.